Música Superior Tribunal de Justiça mantém indenização à família por morte de bebê com síndrome de Down. Por unanimidade de votos, a quarta turma manteve indenização por danos morais de 150 mil reais fixada pela Justiça Paulista à família de um recém-nascido com síndrome de Down que morreu por negligência de um hospital do estado. O caso aconteceu em 2000. A família conta que após o nascimento o bebê foi diagnosticado com síndrome de Down mas mesmo assim recebeu alta. Dois dias depois, a família procurou o hospital onde foi feito o parto porque a criança estava com um inchaço estranho no abdômen. Sem atendimento, foram para outra unidade de saúde onde o bebê foi internado com urgência após a identificação de uma malformação. Ele havia nascido sem perfuração anal e sem parte do reto. Uma semana após o nascimento, o bebê morreu. A família buscou reparação na Justiça. Com base em perícia, a Justiça Paulista concluiu que houve imprudência do hospital ao dar alta para o bebê sem realizar exames para o rastreamento de malformações habitualmente encontradas em portadores de síndrome de Down. O hospital recorreu ao STJ, onde defendeu a inexistência de ato ilícito e de nexo causal e alegou que a falha técnica do médico não poderia gerar condenação da instituição. O relator do recurso, o ministro Marco Busi, lembrou que a perícia apontou que os exames médicos realizados foram superficiais e que o óbito foi consequência direta do problema de malformação do recém-nascido. Ele destacou que para aceitar o recurso seria indispensável afastar as conclusões do Tribunal de Justiça de São Paulo, o que exigiria o reexame de provas impossível em recurso especial.